Garotinha Teu sorriso Te paquero, te paquero, te paquero E não consigo ficar contigo Uma volta talvez pela praça Uma de papo de poupança na sua casa Eu só quero que diga sim Venha correndo, venha pra mim Eu só quero que diga sim Venha correndo, venha pra mim Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Garotinha linda, garotinha linda Teu corpo me fascina, teu sorriso é lindo Garotinha linda, garotinha linda Com sua vida despreza eu te dou carinho Garotinha linda, garotinha linda Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Garotinha linda, garotinha linda Uma volta talvez pela praça Um bate-papo no portão da sua casa Eu só quero que diga sim Venha correndo, venha pra mim Eu só quero que diga sim Venha correndo, venha pra mim Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Garotinha linda, garotinha linda Teu corpo me fascina, teu sorriso é lindo Que garotinha linda, garotinha linda Só me dá despreza eu te dou carinho Ei garotinha linda, garotinha linda Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Ei garotinha linda, garotinha linda Teu corpo me fascina, teu sorriso é lindo Ei garotinha linda, garotinha linda Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Que garotinha linda, garotinha linda Amém.